Você está esperando alguém, Vera? Não, não estou. Eu não quero ver ninguém. Alexandra, precisa se acostumar a ver gente. Mas eu estou feia, não estou... Não, está linda. Rafael, meu irmão. Vera, com licença. Eduardo, eu vim conhecer sua esposa. Não avisei antes porque sei que tentaria evitar. Eu te conheço. Eu ia apresentá-la no jantar que a Cristina vai oferecer. Eu sou seu amigo, Eduardo. Esteve ao meu lado nos piores anos da minha vida, como irmão. Sempre me ouvindo falar da minha tristeza, da minha dor. E, bom, eu não sabia que também tinha motivos para sofrer. Ele sofreu? Ele sofreu por mim? Claro que sim. Tudo o que eu quero é te ver bem, Alexandra. Alexandra, este é Rafael, meu melhor amigo. É irmão da Vera. Prazer em conhecê-la. Esta é a Nair, enfermeira da minha esposa. Como vai, senhor? Bem. Por que virou o rosto para o Rafael, Alexandra? Para não ver. Sou tão feio assim que não quer me ver? Para não ver a dor que vai viver. Mas eu estou feliz. Vou me casar. Eu encontrei o amor novamente. A voz. A voz que fala comigo. Está dizendo que você é um homem bom. Mas que você vai sofrer. Como é horrível a dor que se aproxima. Cheguei. Vou ter que entrar que já tem um freguês me esperando. Você não se incomoda de andar na rua sozinha? Você incomoda? Não. Eu não sou de vidro. Não quebro. Você está esperando um filho. Você pode se sentir mal. Gravidez não é doença. Além do mais, esse filho nem é seu. Dalila, quando eu era pequeno eu fui abandonado na porta da igreja. Eu não sei quem foi meu pai, minha mãe. Eu sempre quis ter uma família. E esse menino que vai nascer será como um filho para mim. Não alimente esperanças, Oberval. Eu já disse que nunca vou ter nada com você. Um dia, um dia você ainda vai gostar de mim, minha lebre. Eu sei. Para de me chamar de lebre. Muitos bons dias, Vitório. Muitos bons dias, Aviv. Está linda? Pai. Ai, está com cheiro de torresmo. Eu estou fritando torresmos. Ah, engordurou meu rosto. Ah, essa bigode está cheia de gordura. Minha cara dela, como que é ser dona de restaurante se não suporta gorduras? Pretendo ficar com a parte mais elegante do trabalho. Ninguém ganha dinheiro sendo apenas elegante. Quer me ensinar como ganhar dinheiro? Alguém devia ensiná-la porque não sabe. Olha aqui. Não é porque eu lhe dei alguma confiança que pode ser respondão. Eu sou a dona. Você é o empregado. Será que nem uns beijos derreteram essa pedra de gelo? Eu não sou como o torresmo, que você joga na gordura e derrete. Vem. Vamos falar com o pessoal. O restaurante começa a funcionar amanhã. Eu quero tudo na perfeição. Os outros não chegaram ainda? Eu estava pintando as unhas. Também dei um toque no cabelo como estou. Francamente, parece uma cachorrinha pudo. Não liga, Teresinha. Essa vez, porra, nunca falta ferrão. Ah, chegou atrasado. Começamos mal, não é? Eu estava terminando o expediente em outro serviço. Aham. Podem achar que eu não tenho experiência em cuidar de restaurante, mas sei organizar festas e recepções. Bom, amanhã eu... Não vou aceitar que cheguem atrasados. Já estou cansada de ouvir desculpas. A senhorita, quando precisar fazer as unhas, faça mais cedo. Amanhã o restaurante começa a funcionar. A senhora, que é grande administradora, já comprou os mantimentos? Deixa eu ir? E aí Ah!